Olá pessoal, vamos compartilhar algumas informações bem interessantes com vocês. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um amigo nosso que falou em uma palestra sobre agricultura, agricultura sustentável, um produtor bastante conhecido, que ele estava falando em uma palestra e alguém fez um vídeo, jogou no Instagram e deu um auê bem interessante nos comentários. Ele falou o seguinte, que como no ano passado, na última safra de grãos, a gente teve uma colheita muito baixa por causa da estiagem, os preços dos grãos caíram bastante e aí se colocou uma situação. Alguém falou para ele assim, poxa, como a colheita foi muito ruim, o preço está muito baixo, esse ano eu não vou conseguir investir em calcário. Esse produtor falou no evento, da opinião dele, tira o dinheiro do adubo e põe no calcário. O calcário vem em primeiro lugar. E aí nos comentários desse vídeo, teve muita gente, de certa forma, debochando desse produtor, desse agricultor, por ter falado isso, de investir antes no calcário e depois na adubação. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, pessoal. A questão do pH do solo, ele é uma das questões que mais impactam na fertilidade do solo e na absorção dos nutrientes por parte das plantas. Quando você tem um solo com pH baixo, quando você tem um solo com bastante alumínio tóxico, você pode botar uma quantidade grande de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de outros nutrientes que a planta não vai conseguir absorver. Esse pH baixo e esse alumínio tóxico presente no solo, ele é um fator limitante, ou seja, ele limita a absorção. Não me recordo bem em números aqui, mas eu sei que a ureia, principalmente, quando você tem solos mais ácidos, a planta não consegue nem absorver 50% daquilo que você está jogando lá no solo, dependendo do pH que está. Então o calcário, ele é a base da fertilidade do solo. Nosso exemplo aqui, nós tínhamos matéria ácida aqui, nessa área aqui que as vacas estão hoje, nesses piquetes aqui, pH 4,5. Então as plantas, o milho, tinha lugares aqui que nem estavam se desenvolvendo. A braquiária se desenvolvia, porque ela aguenta o pH mais baixo, mas o milho nem se desenvolveu. E quando a gente aplicou o calcário aqui, nós colocamos esse ano 5 toneladas nessa área aqui, isso foi quase como jogar uma ureia no pasto. A diferença no pasto, em poucas semanas, foi muito grande. Claro que o calcário, ele tem uma absorção mais lenta, mas como choveu em cima, logo, e como nós temos um sistema de produção diferente, onde tem cobertura, tem matéria orgânica já, tem bastante vida no solo, esse calcário, ele começa a reagir um pouco mais rápido. E como choveu bem em cima, essa ativação do calcário, ela acontece de forma mais intensa. Mas a diferença nas plantas, no pasto aqui, foi gigantesco. Então o que esse produtor, ele quis dizer? Quando você tem um recurso limitado, ao invés de você pegar todo esse valor e jogar ele em adubo, é mais viável você comprar uma parte em calcário para corrigir o pH do teu solo e usar menos adubo na tua cultura. Porque se você tem um pH muito baixo e você usa uma quantidade grande de adubação, a planta, ela igual não vai conseguir absorver essa adubação por causa do pH. Então você está jogando dinheiro fora. Quando você compra uma parte em calcário e põe uma parte em calcário e põe menos adubação, essa adubação menor que você coloca, as plantas vão conseguir absorver. E aí você vai ter um resultado melhor. Então a base é calcário. Quando a gente trabalha com recuperação de solo, quando a gente trabalha com implantação de pastagens, eu sempre recomendo para o produtor, antes de começar, faz uma análise de solo. Para você ver como que está o pH do teu solo, para você ver como que está a matéria orgânica, para você ver como está o fósforo, o potássio e os outros microelementos também que são necessários. Então essa fala do produtor, ela foi muito correta. Quando você tem um valor determinado para investir, compre menos adubo, mas coloque calcário. Não deixe de colocar calcário. A gente está vendo que tem produtores que estão colocando calcário todo ano, mesmo que a análise de solo mostre que não precise. Eles estão colocando calcário todo ano e eles estão tendo um resultado muito interessante. Nós hoje aqui, nessa área do Sistema Paz, nossa busca é elevar o pH até 6. Nós estamos nessa parte aqui, nós estamos com o pH 4,5. Naquela área mais lá para cima, nós estamos com o pH 5,2. Então a nossa ideia, no passar dos anos, é elevar esse pH para 6. Vai demorar um pouquinho, porque calcário vai ter que ser colocado todo ano, a gente vai trabalhar também com pó de rocha nos próximos anos. É um trabalho lento. Isso não se resolve do dia para a noite. Quem tem áreas com pH muito baixo, nós temos um produto chamado óxido de cálcio, que ele tem uma reação mais rápida. Enquanto o calcário demora até 6 meses para reagir, para começar a fazer efeito, nós temos o óxido de cálcio, que tem uma ação mais imediata. Então ele é uma solução interessante. Quando você tem um pH muito baixo e você quer recuperar um pouco mais rápido o solo, você utilizar o óxido de cálcio. Tem regiões aqui próximo a minha que estão vendendo esse produto de 1.200 a 1.500 reais a tonelada, com a indicação de usar meia tonelada por hectare. Nós trabalhamos com esse produto em um valor de 450 reais a tonelada. É o mesmo produto, a diferença é que nós não estamos nos usando do momento para ter ganhos exorbitantes. A gente trabalha com margem boa para nós, que chega a um preço bom para o produtor. Só que o óxido de cálcio tem que ser usado todo ano. Assim como ele tem uma reação mais rápida, ele não fica muito tempo no solo. Então ele é um produto bem interessante para você utilizar em situações como essas. Nós aqui não utilizamos, nós utilizamos só o calcário. E provavelmente eu vou utilizar um pouco de óxido nessa área pior aqui do pH. Talvez junto no plantio do milho a gente vai colocar misturado na adubo alguma coisa. Mas o efeito aqui do calcário para nós já está visível e é isso que interessa. Então, pessoal que estava comentando lá e dizendo que isso não é verdade, pessoal, botem na cabeça. Não adianta eu colocar adubo em uma terra ácida com alumínio tóxico. Não vai ter absorção. Então, sim, é preferível eu investir menos em adubo e investir em calcário. Não é pensar que o calcário vai ser adubação. Não é isso. O calcário vai dar condição de que as plantas que vão ser plantadas naquela área, que elas consigam absorver os nutrientes. Tem vezes, por exemplo, que nem a nossa área aqui, que o fósforo, o potássio, ele está elevado no solo. Só que ele está preso no solo por causa do alumínio tóxico. Então, às vezes, tem áreas de terra que tem nutriente tudo muito alto, bastante nutriente, bastante fósforo, bastante potássio, e mesmo assim as plantas não têm uma boa produção. Muitas vezes por conta do alumínio tóxico presente ou por causa do pH muito baixo. Essa é a explicação.